Aqui em Alto Garça teve duas ocorrências registradas no final de semana. Foi uma situação no restaurante, no Dom Leandro, que teve um problema entre os familiares lá e teve que registrar lá na delegacia. E ontem teve um problema com danos também, um problema com o vizinho, alcoolizado. Aí acabou que teve que chamar a guarnição para resolver o problema lá, que deu um... quebrou algumas coisas lá e teve que conduzir para a delegacia também. É importante a gente deixar claro aqui, né, que essa questão de consumo de bebida alcoólica, né, Sargento? Isso, a população tem que ter um pouco de cautela. Tem, tem que ter um pouco de moderação, né, na hora de consumir a bebida, evitar de dirigir, de conduzir a motocicleta sem ingerir bebida alcoólica, né, para ter menos problemas, porque é rotineiro do nosso serviço de atender esse tipo de ocorrência envolvendo bebida alcoólica ou direção do veículo com bebida alcoólica, é bem complicado. Agora, em relação ao som alto aqui no município de Alto Garças, como que está sendo, senhor? Sim, tem bastante também. As regiões, o pessoal também com bastante consumo de bebida alcoólica, eles aumentam o som um pouquinho, né, e acabam incomodando o vizinho que às vezes tem vizinho de fazenda aí que trabalha sábado, domingo, né, aí não tem importância, é meio de semana, final de semana, tem gente que quer descansar e tem outros que até exageram um pouquinho, aí às vezes a gente tem que intervir essas situações aí, aí geralmente o som alto está combinado com consumo de bebida alcoólica. E é importante a gente deixar claro para a sociedade que a perturbação de sossego não tem um horário específico, né, incomodou, já pode acionar a polícia militar. Sim, isso, independente do horário, quem se sentir aí prejudicado com o som alto do vizinho, né, tem que entrar em contato com a guarnição da polícia militar, que vai até o local para resolver da melhor forma possível. Agora, qualquer tipo de situação anormal ou estranha que a sociedade esteja observando, pode estar entrando em contato com a polícia militar, que estão prontos aí para atender a nossa sociedade. Sim, com certeza. Se tiver alguma atitude suspeita, em qualquer horário, não tem hora, a gente está aqui para prestar serviço para a população e ajudar no que for preciso. Qualquer atitude suspeita, ou verificar uma situação em casa, que você ouve um barulho, liga para a polícia militar que ela vai estar lá para te atender. Agora, só para a gente encerrar, nós estamos caminhando aí para o final de ano, muitas pessoas costumam viajar, qual que é a dica que a polícia militar deixa para essas pessoas? Então, se for viajar, que façam, se for bebida alcoólica, dá uma moderada na hora de transitar com o veículo, dá uma olhada, vê se tem algum problema no veículo, se está tudo bem, para evitar problema na estrada, para ficar 100% aí.